Olá, mais três perfumes com cheiro de rica. Olha que maravilha, meu povo. Belo, lindo e maravilhoso. E perfumado, com certeza, absoluta. Então, hoje eu vim trazer para vocês três perfumes com cheiro de rica de quem? Da Muriel, isso mesmo. A Muriel, que é uma marca que veio para conquistar, né, gente? Conquistou e está conquistando muita gente. E por que não ter um vídeo relacionado a esse tema com a marca Muriel? Só porque é de colônia baratinha, de 10, 12 reais, não merece ter três perfumes da marca que tem cheiro de rica? Claro que sim. Então, eu selecionei da minha coleção os três que eu considero com aquele cheirinho de rica maravilhoso. E eu vou dar, gente, uma dica construtiva para a marca Muriel. Porque, gente, essas colônias da Muriel não são de borrifador. Então, Muriel, uma dica. Coloquem. Mesmo que dê aquela encarecida no preço, não vai ter problema. Porque muita gente, eu, gente, estava pensando seriamente em comprar. Eu não vou gastar comprando borrifador? Então, a gente compra já tudo completo, com borrifador e com tudo. Vai gastar. Às vezes, fica até mais caro comprar separado, se já vier junto com o produto. Não é verdade? Então, Muriel, vocês estão vendendo feito água essas colônias. Melhorem, por favor. Coloquem borrifador, que nós aqui, consumidores, vamos amar. Mas antes de dar continuidade, gente, não esqueçam de quê? De deixar, ó, aquele joinha maravilhoso. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Então, vamos lá. Três perfumes com cheiro de rica, da Muriel. O primeiro, que eu super indico, é esse bonitinho aqui, o Flor de Amêndoa. Esse daqui que lembra bastante o perfume Angel, do Thierry Mugler. Então, podemos dizer que é uma versão delcolônia do Angel. Tá? Maravilhoso, ó. Já deu uma baixa nele, usando esse bonitinho. Então, é o primeiro, com cheiro de rica. Segundo, que eu super indico também, é o Floral. Esse daqui mais roxinho. Não é o de lavanda, tá? É o Floral. O nome vem aqui ao lado. E esse daqui, teve algumas inscritas que me disseram que ele lembra bastante o Insolence, né? Aquele perfume maravilhoso, que é caro, caríssimo. Da Guerlain. Se eu não me engano, é da Guerlain. Então, gente, esse daqui é docinho, é gostoso. E muitas inscritas disseram que ele lembra bastante. Então, outro maravilhoso aqui, nesses três perfumes com cheiro de rica, da Muriel. E todos têm boa fixação na pele, tá bom? E o último, que eu venho mostrar pra vocês, que é o meu preferido, de todos que eu tenho, é esse bonitinho aqui, o mais usado, por sinal, que é o Flor de Cerejeira. Esse daqui, gente, é uma delícia, é docinho, gostoso, fixa muito na minha pele e tem cheiro de rica. E o melhor, pagando no máximo 12 reais. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desses três perfumes com cheiro de rica, da Muriel. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.